porque isso aqui foi uma bomba, né, que caiu em cima do Brasil. E a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro vai entrar com uma queixa-crime contra o hacker, o Walter Delgatti Neto, por crimes contra a honra. De acordo com os advogados do ex-mandatário, ele sofreu calúnia, difamação durante o depoimento prestado pelo hacker na Comissão Parlamentar Missa de Inquérito, a CPMI, do 8 de janeiro, na última quinta-feira, dia 17. Na sessão do colegiado, o hacker disse que Bolsonaro lhe pediu para assumir a responsabilidade sobre um grampo que teria sido colocado pelo próprio governo contra o ministro no Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, então, presidente do TSE, na questão, né, o Delgatti também afirmou que Bolsonaro e aliados propuseram a ele, olha só essa aqui, que simulasse um ataque falso às urnas eletrônicas. E ao responder questionamentos da relatora Elisiane Gama, na CPMI, o Delgatti afirmou que teve uma conversa com Bolsonaro por telefone após um encontro com a deputada Carla Zambelli. E durante a ligação, o ex-presidente teria dito que agentes de fora do país haviam colocado escutas ilegais contra Moraes. O hacker afirmou que não teve acesso ao grampo, mas que aceitou o pedido de Bolsonaro de assumir a responsabilidade pelo suposto equipamento usado para monitorar Moraes. Segundo ele, o hacker, ele disse que, em troca, eu teria o prometido, o indulto, e ainda disse assim, caso alguém te prenda, eu, no caso, Bolsonaro, mando prender o juiz e deu risada. Foi o que afirmou Delgatti. Preso por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e de outros tribunais. O objetivo do ato, segundo o hacker, era provocar alguma ação contra o ministro Alexandre de Moraes e forçar a realização de nova eleição. Dessa vez, com o chamado voto impresso, modalidade que foi negada pelo Congresso Nacional em 2021. Ô, doutor Maurício, essa história tá mal contada? Eu não sei. Um caso tão... É tão peculiar, assim, falado por telefone, ali, pelo celular, e, no caso, o Bolsonaro abriu tudo, assim, pelo celular, falando com o tal do hacker ainda. Um hacker, né? Nós estamos falando de um bandido, né? Pois é, né, Santiago? O Brasil não é pra qualquer um, né? A gente tá vendo aqui uma comparação de um ex-presidente da República que saiu do poder exaltado pela grande maioria, ou pelo menos a metade do país, como um cara honesto, um cara que fez algo positivo para o país, e saiu bem, digamos assim. E aí vem a nossa justiça, coloca um hacker, que o nome já diz tudo, é um sujeito que pratica ilícitos, e com uma declaração simples, sem nenhuma prova, sem qualquer indício de probabilidade de que isso ocorra, porque, afinal de contas, é fácil falar com o presidente da República, né? Não é. Enfim, sem nenhum respaldo probatório, e joga na lama o nome de uma pessoa pública. Repito, Santiago, no item interior, é a tal da caça às bruxas. Sendo direta ou indiretamente, o governo tenta inviabilizar qualquer pessoa, qualquer grupo de pessoas que possam ameaçar o poder eterno do PT no governo. Então, essas pessoas que eles puderem aliciar como hackers, para, quem sabe, convencê-lo a... né, documentos duvidosos, mesmo que sem provas, e aí joga tudo em público para, quem sabe, aquela massa populacional que não tem tanta destrução, que não faz autocrítica, que não pensa nessa situação, né, de comparar a prova à palavra de um ex-presidente que fez algo positivo com um hacker criminoso, público e notório, e sem indício de prova, e torná-los assim como se fossem iguais. Não são, né, Santiago? Então, a nossa Constituição lá prevê que ninguém será culpado sem prova, sem julgamento, mas essa exposição midiática já é uma espécie de julgamento antecipado que visa minar as próximas eleições. Então, repito, é uma cartilha do comunismo, eles estão praticando isso, e virão mais, viu, Santiago? Virão outras novidades nesse sentido, sem a ampla defesa, sem o contraditório, jogando tudo na internet, para ceifar, acabar com aqueles que têm alguma possibilidade de combater politicamente esse grupo que está no poder hoje, Santiago. É, e fora a sentença por suposição, que nós já vimos também, né, doutor Fábio? Nesse contexto aqui, você vê alguma coisa diferente? Você acredita no hacker? O que o senhor analisa como um exímio advogado, doutor Fábio? Não é questão de acreditar no hacker, né, Santiago? O que acontece é o seguinte, quem faz acusação, quem acusa, tem o ônus de provar o que está falando, né? Logicamente que nessa situação, veja, eu nunca fui alinhado com o PT, com o atual presidente, tampouco, mas eu vejo assim, o que acontece? Se, por exemplo, Bolsonaro não tem nada a ver com isso, ele teria que ser o primeiro a dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso, abro minhas contas, e deixar tudo claro, quem não deve não teme. Agora, Carla Zambelli, por exemplo, foi acusada de receber dinheiro, né? De receber dinheiro. Isso tem que ser investigado. Tudo bem que o cidadão é um criminoso lá, mas ele foi convocado para uma CPI, e a gente sabe que na CPI tem o peso político, mas ele tem essa situação, ela vai acabar gerando uma investigação. Não é acabar gerando uma investigação. A pergunta é o seguinte, dá para confiar em Carla Zambelli, por exemplo? Eu queria ter essa confiança, mas eu não tenho. Não tenho. Não tenho. Como não tenho em nenhum, na maioria dos políticos. Então, eu acho que tem que ser... A CPI serve para isso, na verdade, né? Para que se investigue o que está sendo dito ali. Agora, se é verdade ou não, nenhum de nós aqui tem como dizer, é verdade ou não é verdade. Que ele já caiu em algumas contradições, já caiu também. Mas a própria Polícia Federal diz que existem alguns indícios de que possa ter acontecido, por exemplo, no caso do recebimento de valores pela Carla Zambelli, que vai ter que se explicar e vai ter que se defender. Eu vejo que qualquer situação dessa, eu penso um pouquinho diferente do meu colega, do meu amigo Maurício, doutor Maurício. Quer dizer, eu acho que há que se ter uma investigação quando se desiste uma acusação contra alguém. Por mais que tenha vindo de alguém que está sendo processado por ter praticado crime. Porque isso vai elucidar a situação. E quem não deve, não teme. Quer dizer, Carla Zambelli tem que ser a primeira a dizer, olha, nunca estive com esse cidadão, não o conheço, minhas contas estão à disposição aqui para ser investigada e pronto. Agora eu vejo dessa forma. Eu acho que não tem santo nessa história, Santiago. Não tem santo nessa história. Bolsonaro teve pontos positivos? Teve. Foi um governo que ajudou o Brasil em determinadas... Mas também teve, ao meu ver, muitas situações obscuras, muitas situações aí de mal lucide, dessa coisa toda. Quer dizer, não é assim o santo também como algumas pessoas acreditam e querem acreditar, na verdade. Querem acreditar e, de alguma forma, qualquer situação que vá contra as pessoas do antigo governo, o fã do político, o fã incondicional, vai sempre arrumar uma... não estou dizendo que é o caso do Maurício, pelo amor de Deus, mas sempre vai arrumar uma justificativa para aquela situação. Então, eu acho que a política, ela é muito pesada e não tem santo na história e qualquer acusação precisa ser investigada. 30 segundos, doutor Maurício. Fabinho, de modo algum eu quis dizer que não tem que investigar. Claro, claro. Eu sou a família de investigação e tal, mas o fato é que é uma cartilha, está fazendo o que já fizeram aqui. Vou te dar um exemplo simples. Há alguma dúvida que o nosso ministro Dino, de certa forma, colaborou com esse dia de oito, com os acontecimentos do dia oito de janeiro? Tem a gente investigado também. Tem alguma discussão, mas eu não tenho. Então, é o seguinte, a caça às bruxas que eu me refiro é essa. Todo mundo que tiver qualquer possibilidade de combater politicamente nas eleições ou fora dela constranger o atual governo, vai ser caçado, vai ser perseguido, vai responder. E o hacker é fácil. Olha, tem o Provas aqui contra você. Se você vier do nosso lado, vai ser decidido. Pô, estão fazendo uma tortura com esse menino que está preso aí, o Cid. Já, já ele vai espanar, porque está preso há tanto tempo. Que título? E por quê? Já, já ele vai contar alguma coisa aí, sei lá o que vai acontecer. Por quê? E aí